Muito bom dia, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Todos temos perfeita noção que no mundo ideal este debate não seria necessário. No entanto, estamos longe de viver no mundo ideal. Enquanto existirem mulheres que sejam vítimas de violência, que sofram discriminação em contexto laboral, que sejam discriminadas fruto das questões da maternidade, que sejam discriminadas fruto da idade, haverá sempre necessidade de abordar estas temáticas. Existem questões reais e concretas, relacionadas especificamente com o género feminino, que não podem ser tratadas como se fosse um qualquer assunto de menor importância e que não podem ser dadas respostas como são questões culturais e sempre foi assim e o tempo irá se encarregar de mudar. E se para nós ainda faz sentido, por todas essas mulheres, sobretudo para aquelas menos protegidas, é essencial que estes debates continuem a existir. Falar hoje aqui do Dia Internacional da Mulher é falar sobretudo em direitos humanos. E como refere a Declaração Universal dos Direitos Humanos no seu primeiro artigo, todos os seres humanos nascem livres e iguais, com dignidade e com direitos. Todos temos consciência que sem igualdade de oportunidades não pode haver uma sociedade justa, uma sociedade sã, tanto para homens como para mulheres, tanto para velhos como para novos, tanto para favorecidos como desfavorecidos. A igualdade só é genuína se for tolerante e olhar e aceitar, tal como ela é, a diversidade entre todos os seres humanos. Enquanto não encararmos estas questões como de toda a sociedade e não apenas um problema de mulheres, teremos sempre necessidade de pôr à discussão. A história da humanidade está indelevelmente marcada pelo domínio da sociedade pelos homens. Impõe-se assim e pela primeira vez nesta Assembleia e com um espírito social e solidário debater estas temáticas que dizem respeito a todos nós e sem preconceitos, assinalar este dia como o dia em que a condição feminina é sinónimo de alcance de plena igualdade de direitos. Hoje, a capacitação das mulheres constitui um tema central da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Na sua mensagem do Dia Internacional das Mulheres, o Secretário-Geral das Nações Unidas sublinha estar plenamente demonstrado com o investimento no sexo feminino e à forma mais eficaz de prosperar as comunidades, as empresas e os países. A participação das mulheres torna os acordos de paz mais sólidos, as sociedades mais resilientes e as economias mais vigorosas. Estou certa que grandes progressos em termos da evolução legislativa do discurso político têm sido alcançados. Todavia, carecem de uma prática consequente. Apesar dos avanços contra a discriminação, estamos longe de pôr cobro às desigualdades que ainda não deixaram completamente de existir. Persiste a maternidade como elemento difícil de conciliação com o papel de mulher trabalhadora. No caso, a perspectiva dominante é sempre a da existência de um risco permanente entre as mulheres trabalhadoras e com isto a sua menor produtividade. Persiste a desigualdade salarial por razões de género. Segundo as Nações Unidas, as mulheres oferecem, em média, menos 23% do que os homens. Num plano mais próximo e que nos deve cumprir a reflexão e a ação no sector privado, segundo os dados do 2016 do relatório único, o ganho médio mensal das mulheres na nossa região é inferior a 17,5%. Inferior relativamente aos homens. Apesar da nossa região autónoma as mulheres predominarem em termos populacionais, a sua presença no mercado de trabalho no final de 2017 era inferior em 9,1 pontos percentuais relativamente aos homens. Nos Parlamentos Nacionais, assistimos a uma representação média das mulheres ainda abaixo de um quarto, ou seja, menos de 20% dos assentos sólidosados pelo sexo feminino. No nosso hemiciclo, e aqui mesmo, as mulheres representam um terço dos eleitos, assim como ocupam um terço dos cargos do topo na hierarquia do Governo Regional. Não obstante de se tratar de uma realidade que vitimize exclusivamente o sexo feminino, mantém-se todos os anos, na nossa região e no nosso país, um número sempre preocupante de casos reportados às autoridades relativamente à violência doméstica. Sra. Presidente e Srs. Deputados, o presente debate de estativo requerido pelo Grupo Parlamentar do PSD nesta Assembleia, sobre e alusivo ao Dia Internacional da Mulher, deve constituir uma oportunidade para refletirmos em termos dos papais e múltiplas realidades da mulher maderense na comunidade, a nível social, educacional, cultural, na família, no mercado laboral, no que concerna a sua diferenciação profissional, ramos de atividade e questões salariais. É necessário que este debate vá para além do plano das ideias e da retórica plena de boas intenções, seja no âmbito das competências deste Parlamento, consequentes, passando da reflexão à prática e das relações à ação. A ação, por uma sociedade mais justa e transparente, e com igualdade de oportunidades de homens e mulheres, assente no mérito, no reconhecimento de competências e na valorização do desempenho. Uma sociedade reconhece que o papel ancestral da mulher na família tem de ser repartido com o homem, pois essa exclusividade não se coaduna com as exigências de uma vida profissional ativa. Uma sociedade que pugna por mulheres e homens livres independentes, iguais. É uma sociedade virtuosa a prosperar e alcançar todo o seu potencial. É o que as novas gerações esperam de nós. É o que os nossos filhos esperam de nós. Que sejamos capazes de promover a educação, a capacitação, o desenvolvimento profissional de todos. Que sejamos capazes de garantir a saúde, a segurança, o bem-estar e não compactuar com a violência. A região tem manifestado e traduzido no seu programa político as suas preocupações, mas tem também encontrado as soluções e tem encontrado os programas adequados. Um trabalho que é meritório, com os vários planos regionais em execução e falo em particular do plano regional da violência doméstica, o plano regional para a igualdade de gênero e cidadania, o plano regional para o vilho-semente ativo, bem como toda a atividade da direção regional de trabalho e a ação inspetiva. Senhores e Senhores Deputados, sejamos todos nós os verdadeiros agentes de mudança e que parta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira a capacidade de contribuir para a criação de uma sociedade mais justa, uma sociedade com pleno exercício e uma plena cidadania. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto